Deixar seu dinheiro no Nubank pode render até 118% do CDI. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar essa história direito. Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar uma novidade que está sendo testada pelo Nubank. Antes da gente começar o vídeo, quero pedir sua ajuda se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no botão abaixo e também deixa o seu like no final desse vídeo, combinado? O Nubank está testando uma nova funcionabilidade de investimento na Nuconta. É o resgate planejado. Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido nessa modalidade, mais você vai receber em relação ao CDI, chegando até 118% do CDI. Na Nuconta tem uma função que é guardar dinheiro. Você vai tirar esse dinheiro do seu saldo disponível e vai guardar ele em um lugar que você não vai conseguir mexê-lo, por exemplo, numa compra com cartão de débito. Essa função é bem legal porque ele tira esse dinheiro da conta, mas mesmo assim ele fica rendendo 100% do CDI. Isso te bloqueia gastar o dinheiro sem você ter esse controle. Um ponto interessante da questão do resgate planejado é quanto mais tempo você deixar, melhor vai ser a rentabilidade do investimento. Então, se você deixar 12 meses, a rentabilidade pode chegar até 113% do CDI. Se você deixar até 18 meses, pode chegar até 115% do CDI. E se você deixar até 24 meses ou mais que 24, pode chegar até 118% do CDI. Lembrando que isso está em fase de teste. Pode ser que essa porcentagem aumente ou também diminua. Dois pontos que a gente tem que ressaltar muito quando vai fazer esse tipo de investimento. Tem que se planejar muito bem, pois quando você faz um investimento planejado, igual está sendo essa nova proposta do Nubank, o seu dinheiro vai ficar preso. Isso mesmo. Ele vai ficar retido até a data de vencimento que você escolher. Então, você tem que ter uma reserva de emergência bem estruturada. Você precisa ter uma reserva que te cubra em caso de necessidade. E lembrando que a reserva precisa de liquidez. Nesse caso, a gente não consegue montar a reserva de emergência nesse tipo de investimento, porque esse dinheiro vai ficar preso. E um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração também, que esse investimento é garantido pelo FGC. Essa função de resgate planejado, por estar em um momento de teste, não está disponível para todos os usuários. Eu, por exemplo, não tenho essa função. Então, se você tem, você vai dar uma olhadinha na sua conta e vai fazer o teste. Quando você vai pegar o seu dinheiro que está na Nuconta e fazer o processo de guardar o dinheiro. Quando você fizer esse processo de guardar dinheiro, ele vai te perguntar por quanto tempo você quer guardar. E se estiver disponível, você vai conseguir investir com 12, 18 ou 24 meses para aumentar a rentabilidade do seu investimento lá no Nubank. Importante ressaltar também que essa porcentagem pode alterar tanto para mais quanto para menos e outras funcionabilidades podem ser adicionadas a essa nova função de resgate planejado do Nubank. E aí, gostou dessa novidade? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero conversar um pouquinho com você. Esse vídeo foi relevante para você? Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, que é extremamente importante demonstrar o seu apoio para o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri